Então é por isso, você que é professora, você me entende. É difícil um pai entender, um responsável entender que meses, um mês, dá diferença no desenvolvimento da criança. Bom, mas vamos ao que interessa. A criança foi colocada na série errada, né? Ela, no caso, ela tá, adiantaram ela um ano. Então você, enquanto professora, precisa comunicar a coordenação pedagógica e o diretor avisar que essa criança não está acompanhando a turma e exatamente porque fizeram esse erro, né? De colocar a menina na turma errada. O coordenador com o diretor tem que chamar os pais dessa criança, o responsável dessa criança comunicar o erro, pedir desculpas e colocá-lo na série correta. É isso que tem que ser feito. E aproveita, faz um pente fino em toda a sala, verifica certinho se todo mundo tá na idade correta pra não ter problema lá na frente, hein? Valeu!